Música 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 Hello my fellow hikers We already started the Rata Simone Contessi once again We are here in front of Torriani Discordia Stay tuned! Música Wow! Yeah! The end of the ferrata! Música Ok, a terceira força aqui, mas a carreira! Ok, pessoal, estamos levando o Bivac, uma experiência muito boa, muito bom, muito bom weather. Foi antes de ver, mas agora é abençoe. Então vamos descendo, seguem-me! Bem, estamos chegando na rua principal. Foi muito divertido compartilhar o dia e o comida com a companhia. Obrigado, pessoal, por assistir esse vídeo. Se inscreva-se no próximo vídeo. Saia!